Eu vou sair da caixa. Vamos abrir, amiguinhos? Como é que abre? Como é que abre? Cuidado, cuidado, cuidado. Acho que é fácil. Cuidado, cuidado, amiguinhos. Olha, papel no chão, papel no chão. Mas depois que a gente brinca, o que a gente faz? Depois que a gente brinca, a gente arruma. Lanterna verde brinca bagunça, mas arruma tudo. Depois do seu papai rir, vou limpar tudo. O que? Aqui tem uma mão, aqui tem uma mão. Será que vem desse manual? A gente vê depois. Olha, os bonecos. Tem um skate. Como é que abre, papai regia? Como é que abre? Tem aqui, tem aqui. Olha, amiguinhos, eu vou ver in. Tira ele, papai regia, cuidado, cuidado. Eu sou o Wolverine. Olha, ele parece Lego. Todo articulado. Olha, as garras dele. Eu não gosto mal. Ou bem, se eu não gosto mal, eu acabei de sair da caixa. Olha, atrás dele. Olha, eu sou um Lego grande. E aí, amigo parceiro? E aí, seja bem-vindo. Cadê o Wolverine Lego? Cadê o Wolverine Lego? Ah, Wolverine Lego. Olha, amiguinhos, o Wolverine Lego. Olha, o Wolverine Lego um pouquinho mais. Ah, amiguinhos. Olha, garra d'íris. Essa garra, papai regia, é pra lutar contra o mal. Eu sou um X-Man. Ah, olha, amiguinhos. Ah, vou barrer. Ah, tem muito cara mal aqui. Ah, Wolverine brabo. Cara mal. Ah, o quê? Quem é esse aqui? Ah, caveira vermelha. Hum, eu não gosto de você. Você é do mal. O quê? Era só o que faltava. Lego cresceu. O quê? Deram fermento pro Lego. Agora ele cresceu. Ah, então é hora de detonar ele. O quê? Me detonar. Eu sou o Logan. Ninguém detona o mal. Ah, você que pensa. Quê, 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 quê. Ah, o quê? Não. O quê? Eu detonei. Volta aqui, volta aqui. Ok, desculpa, mas vai reger. Porque eu acabei de sair da caixa. Ainda tô, ainda tô me aquecendo, me aquecendo. Ok. Ah, o bem, o bem, o bem, o bem. O bem sempre vence o mal. Que o bem esteja comigo. Amiguinhos. Eu vou vencer. Ah, eu vou detonar ele. Amiguinhos, mande o WhatsApp pro Papai Regé. Olha o WhatsApp pro Papai Regé. 21, 9, 9, 3, 7, 5, 3, 4, 8, 9. Amiguinhos, manda uma mensagem, uma foto, um vídeo. Amiguinhos, sim, amiguinhos. Mas se a foto e o vídeo não puder, sai no YouTube. Avisa o Papai Regé no WhatsApp. O quê? Ah, caveira vermelha. Ah, você voltou. Ah, agora é minha vez, amiguinhos. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. Ah, tchá, 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 tchá. Me agar, tchá, tchá. Ah, não caiu ainda, tchá. Ai, 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 ai. Eu avisei, avisei, caveira vermelha. Ah, tchá, 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 tchá. Ah, eu vou depois te detonar. Vai ser preso. Primeiro, caveira vermelha. Tchá. Ah, a goverine me pegou. Peguei você. Vai pra cadeia. Cala a mão, cadeia. Ai, não. Tchá. Ah, eu sou o goverine. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. E aí, homem aranha? Oh, goverine, tudo bem? Tudo bem? Tudo certinho. Sai da caixa. Ah, seja bem-vindo. E aí, amiguão, goverine? Ah, meu amigo, meu amigo lego grande sai. Olha, amiguinhos, tá aqui, tá aqui. Que legal. Que legal, olha. Ele é muito legal. Tchá. Eu detonei o caveira vermelho. Amiguinho, seja sempre do bem. Olha as garras dele. Olha aqui. A mão dele vira. Ah, vira. Olha a garra dele. Ah, goverine, amiguinhos. Seja sempre do bem. Ah, respeitar papai e mamãe. Papai e mamãe sagrado, família. Sagrado, amiguinhos do colégio. Sagrado, seja sempre do bem. O bem é a força mais forte que você pode ter. Né, parceiro lego? É, é. É isso aí. Eu sou o homem arranha. O quê? Capitão América? Ah, isso aí. O quê? Oh, parceiro. Tudo bem? Tudo bem? Vamos colocar Wolverine aqui. Wolverine aqui, Wolverine aqui. E esse outro Wolverine. Ah, parceiro. Olha lá pra trás. Aqui. E agora? E agora? Quem a gente vai abrir? Ai, papai. Já abre o Capitão América. O Capitão América. Ah, ele está aqui. O quê? O Loki. Ah, o manualzinho. Depois eu vou ver. Ah, eu quero sair da caixa. Eu quero sair da caixa. Amigos, me ajudem. Eu vou ajudar você. Eu sou o Loki. Vem aqui, me ajude. Ok. Eu queria ajudar você. Vamos lá. Vamos lá pegar o seu amigo Loki. Ele está aqui. Ah, o quê não? Eu sou o Capitão América. Não vou deixar. Ah, o quê? Eu sou o Chucky. Não encomende a gente. Nós vamos liberar o Loki. O quê? O quê? Você detonou. Ai, vira cá. Vê essa pra frente. Chucky. Ah, você detonou. Capitão América. Detonei. Ah, não. Capitão América. Ah, vou arregir. Meu escudo caiu. Mas eu não preciso do meu escudo. Porque eu tenho a força do bem. Pegue o escudo aqui. Escudo aqui. Cadê o Chucky? Ah, Chucky. Cadê você? Ah, Chucky. Está aqui. O quê? Capitão América. Você se levantou? Sim. Porque o bem. O bem sempre se levanta. O punho do bem. Amiguinhos. Seja sempre do bem. Deixa eu resolver um probleminha aqui. Ah, Chucky. Ah, peguei o Chucky. Ah, o Capitão América me pegou. Cadê? Bem sempre vence o mal. Amiguinhos, nunca cansem de repetir o bem. Sempre vence o mal. O bem. O bem. Ah, o Hulk quer treinar. Vai treinar o quê? Assim que terminar de abrir. Ah, homem de ferro, espera. Primeiro, amiguinhos. Ah, Capitão América. E agora, papai regi? Quem eu sou vai abrir? Quem, quem? Ah, Benny. Benny brabo. Ah, Benny brabo tinha aqui no chão. Ah, duende verde. Vira a cabeça pra cá. Duende verde vai pegar papai regi? Ah, não vai não. Fica até. Eu sou Capitão América. Depois eu volto pra conversar com você. Vou voltar e eu... Ah, volta, volta, volta. Que eu vou te detonar. Nunca. Porque o bem sempre vence o mal. Amiguinhos, muita emoção. Olha, o Wolverine novo. Olha o charada. O Steve. Olha o Steve Minecraft, o Batman. E agora, papai regi? Amiguinhos, mandem um WhatsApp pro papai regi. 21, 9, 9, 3, 7, 5, 3, 4, 8, 9. Aí você vai aparecer aí em cima. Manda uma foto, um vídeo falando uma coisa positiva. Faz um vídeo de boneco. O bem sempre vence o mal. Um vídeo com os bonecos brincando. Tchá, 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 tchá. O bem sempre vence o mal. Mas, amiguinho, se o vídeo não puder sair no YouTube, ou não puder a sua foto ser divulgada, avisa. Papai regi não divulga a minha foto nem o meu filho, que eu não vou divulgar. E agora, papai regi? Quem só vai abrir? Ah, vai ser o Homem-Aranha. Claro, né, papai regi? Eu quero, eu quero ser o Homem-Aranha. Eu quero ser o Homem-Aranha. Eu vou abrir agora, hein? Capitão América. Olha, papai regi, o Capitão América. É, Homem-Aranha. A gente tem que aprender a esperar. É isso aí, papai regi. A gente tem que aprender a esperar, né? A gente, amiguinho, tem que aprender a esperar. A nossa vez. Ah, alguma coisa caiu aqui. Depois a gente procura. Ah, papai regi. Verdade. A gente tem que aprender a esperar. Eu vou abrir o Capitão América. Cadê, cadê o Capitão América? Cadê o Capitão América? Aqui, aqui, aqui. Ah, eu nem vi aqui, ó. Vem um skate. Papai regi, você não tirou? Deixa eu tirar aqui, amiguinho. Olha, vem um skate. Vem um skate. Ah, meu skate. Olha o skate. Depois eu vou colocar, depois eu vou colocar. Eu vou abrir o Capitão América. Amiguinhos, amiguinhos, aqui, ó. O Hulk. Esse Hulk aqui, eu vou dar de brinde. Clica no link abaixo da página do Facebook do Papai Regi. Aí você vai saber como ganhar esse Hulk. Ou esse Homem-Aranha. Eu vou dar esse Homem-Aranha de brinde para os amiguinhos e amiguinhos. Ou esse Hulk. O WhatsApp do Papai Regi. Ah, o Papai Regi está tão emocionado. Estou tão emocionado, amiguinhos. Muito obrigado por todas as mensagens carinhosas, os vídeos. Vocês têm feito o Papai Regi muito feliz. E eu estou vendo que tem muita gente, muitos amiguinhos. Nota mil. Criatividade. Papai e mamãe ajudando. Ah, que felicidade. Capitão América, estou aqui, Papai Regi, estou aqui. Agora, agora é você. Ah, amigo, vamos te abrir. Ah, que legal. Comi, Papai Regi, eu sou do Verini. Me tira daqui. O quê? O quê? Amiguinhos, a continuação deste vídeo no próximo vídeo. Não percam. E, se gostaram, clique no gostei e compartilhe. Não percam, amiguinhos. No próximo vídeo, a continuação.